Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o mercado da bola agitado. Luciano do Grêmio por Everton do São Paulo. Bom negócio? O Tricolor Gaúcho também anunciou Robinho, que estava no Cruzeiro. Vamos falar sobre esses assuntos? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu estava no jogo aberto hoje ao lado do meu companheiro Denilson Show quando ele recebe a informação. De uma fonte de que o Luciano havia sido pedido pelo técnico Fernando Diniz. O Diniz trabalhou com o Luciano no Fluminense, onde ele foi muito bem, fez 15 gols numa temporada e depois acabou sendo negociado com o Grêmio. O São Paulo já tinha tentado a contratação do Luciano em outro momento. O São Paulo não tem um atacante, com exceção do Pablo, na minha opinião, mas firmado, o Alexandre Pato alterna entre titular e reserva e há um pedido expresso do Fernando Diniz para que o Luciano vá jogar no Tricolor Paulista. Inclusive, o Luciano foi até retirado da delegação, que viajou até Fortaleza para o Grêmio encarar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Só que aí, durante a tarde, outras informações foram surgindo. E nessa negociação do Luciano com o São Paulo, Renato Gaúcho pediu Everton. Everton, meia atacante do São Paulo, hoje ele não é titular. Para quem não lembra do Everton, foi destaque do Atlético Paranaense, do Flamengo e comprado por 15 milhões de reais pelo São Paulo. E fez um ótimo primeiro turno no Campeonato Brasileiro de 2018. Talvez o principal jogador naquela oportunidade, quando o São Paulo, do Diego Aguirre, era o líder da competição. Ele se lesiona e o São Paulo cai de produção, tem toda aquela rusga do Nenê com o Diego Souza e o Juscelê e o treinador, o Aguirre acaba caindo nas rodadas finais e o São Paulo acaba desabando na tabela de classificação. Mas o Everton havia sido muito importante. Ainda assim, muito pouco para o que ele custou e para o que a torcida esperava do Everton. E ele tem outro problema. Se fosse uma troca taco a taco, hoje, simplesmente pela qualidade dos atletas, apesar da idade, porque o Luciano tem 27 anos e o Everton 31, ou seja, teoricamente o Luciano seria um pouco mais valorizado, mas para mim a qualidade sempre entra em primeiro lugar e eu acho o Everton muito mais jogador que o Luciano. Mas se fosse apenas essa questão, a troca seria fantástica para o Grêmio. O problema é que tem um detalhe. O Everton tem um histórico de lesões muito grande. São 13 lesões desde que ele chegou no São Paulo em 2016. Ou seja, tem essa dificuldade que o Grêmio vai precisar recuperar. Ele está recuperado, ele fez um gol já inclusive pelo São Paulo nessa temporada, ele está entrando, mas não é nem sombra daquele jogador que foi em 2018 e que se pretendia pelo torcedor do São Paulo. Mais do que isso, as duas equipes pensaram o seguinte, o Luciano, por exemplo, não é um cara que está sendo utilizado no Grêmio. Ele entra, faz uns golzinhos, fez um gol agora contra o Novo Hamburgo, classificando o Grêmio na semifinal do turno para jogar o Grenal, o 4x3, aquele gol lá nos acréscimos, ele é reserva do Diego Souza. E no caso do Everton, ele também vem sendo preterido por outros jogadores da base, como o Elinho, como o Paulinho Boia, outros jogadores que estão sendo utilizados em detrimento do Everton. Então é aquela troca de prejuízo, se bem que prejuízo é uma palavra meio forte, mas é um jogador caro, os dois são caros, custam altos salários. Sim, o Everton 500 mil reais e o Luciano perto disso. Vejam só como é o futebol. Então essa troca acabaria ficando boa para todo mundo. Eu imagino assim. O Renato Gaúcho tem a pecha, a fama de recuperar jogadores. Se bem que nos últimos anos ele não conseguiu fazer isso com o André, com o Diego Tardelli. E essa outra questão é interessante. O Grêmio está passando por uma reformulação. O Grêmio rescindiu com o André. O Grêmio vendeu o Everton Cebolinha. O Grêmio... e agora estaria liberando o Luciano. Então você libera a folha de pagamento para também trazer um outro jogador num valor semelhante que pode te agregar um pouco mais. No meio disso tudo o Grêmio anuncia Robinho. Robinho ex-Cruzeiro. E Palmeiras, o que eu sempre... no qual eu sempre considerei um jogador muito interessante. Um jogador muito versátil de meio campo. Ele tem um problema também de lesão, né? Porque ele ficou um ano numa cirurgia que fez no joelho quase sem jogar. Numa temporada completamente negativa do Cruzeiro. Mas são jogadores... o Cruzeiro começou a exportar para o mercado jogadores de potencial. Jogadores valorizados. Jogadores de mercado. Ele ganhava um alto salário lá. O Cruzeiro não podia mais pagar. Ele conseguiu a rescisão. Basicamente como vários fizeram. O Rodriguinho no Bahia. O Orejuela está lá no Grêmio. Mas o Orejuela foi uma negociação, né? Mas outros jogadores que conseguiram a sua liberação para poderem exercer a sua profissão. E o Robinho que conseguiu a sua rescisão. O Renato Gaúcho foi lá e pediu por quê? Porque o Grêmio ao perder o Cebolinha tem no PP essa expectativa de que o PP seja esse substituto. Ao mesmo tempo em que o Grêmio tenta o Everton do São Paulo para preencher essa lacuna. Já que o PP está começando. É jovem. Já tem seleção de base e tudo mais. É um jogador das mesmas características do Cebolinha. O Everton do São Paulo nem tanto. Ele é um pouco mais centralizador. Ele não tem tanto o um contra um. Já teve na carreira. Hoje já não tem mais. Mas é um ponta. É um extrema pelo lado. É um cara que pode compor esse jogador na carência do Everton Cebolinha. Nem estou discutindo qualidade. Mas sim características. Não são as mesmas. Mas parecidas. Ele pode fazer essa função no PP. E do outro lado o Grêmio tem o Alisson. Que é uma espécie de Ramiro. Que foi do Grêmio em 2016, 2017 especialmente. Com muita qualidade. O Alisson tem esse meio campista aberto pela direita. Com um grande poder de marcação e chegada na frente. Só que quando o Renato Gaúcho não tinha o Alisson por ali. Ele utilizava o PP. E aí o Robinho chega para fazer essa função. Mas eu, inicialmente a informação é essa. De que o Robinho chega para jogar pelo lado direito quando ele não tiver o Alisson. E depende também da sequência. O Robinho precisa dar resposta. Tem que ver se ele vai corresponder. Mas eu também acho que ele pode fazer a função. Que hoje tem três jogadores ali que disputam. O Maicon, o Jean-Pierre, o Isaac. Jogadores que estão ali no meio campo. Daqui a pouco o Robinho pode compor esse meio campo. E o mais interessante disso é que ele joga em várias funções. Ele pode jogar de segundo homem. Ele pode jogar de meia armadura. Ele pode jogar aberto pelo lado. Então eu acho que nesse aspecto dentro de um negócio de ocasião. De um cara que estava livre no mercado. O Grêmio tem essa fama de recuperar jogadores. Vai lá e pega um cara veterano. Que está meio encostado. Que quer uma motivação na carreira. Não pagando um salário tão alto como ele ganhava no Cruzeiro. Eu acho que pode ser uma boa se o Grêmio conseguir recuperar esse jogador. O Thiago Neves ainda não conseguiu. Mas o Diego Souza, por outro lado, sim. Então tem que fazer o saldo. A balança. O Grêmio costuma angariar esses jogadores. E daqui a pouco algum dá certo. Como já foi o Cícero fazendo gol em final de Libertadores. Como foi o Bruno Cortez se firmando. Como foi o próprio Jael fazendo gol em Grenal. E sendo importante na Libertadores também. Enfim, o Grêmio gosta desse tipo de negócio. E pode ser que dê certo. Agora, e a troca do Luciano pelo Everton? Eu acho que é bom negócio para os dois. Um detalhe. O Luciano tem contrato até o fim de 2022 com o Grêmio. E aí o São Paulo teria um jogador com um contrato um pouco mais longo. O Everton termina o contrato dele com o São Paulo até 2021. E aí essas arestas estão sendo aparadas. Essas definições, essa porcentagem de quanto cada clube fica desse jogador. Quanto tempo de contrato para que ocorra o anúncio. Você gostou? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!